Yeah, 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 no, when the whistle go Alô HB, beleza? Aqui é o Jornalista mais um vídeo Então hoje estamos em mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui com Iron Snow de novo aqui no canal Acho que hoje eu gostei de jogar, eu tava jogando e aí pode ver que até que eu aumentei meu recorde aí Eu tinha gravado, eu batendo esse recorde, mas bugou a gravação Vou ver se eu deixo o trecho, vocês vão ver o trecho aí, como é que ficou a imagem, ficou uma bosta Então eu decidi jogar fora e gravei de novo, né Eu pode ver que, acho que nesse primeiro, nessa primeira parte, eu não sei quantas coisas eu fiz Não lembro não, mas eu lembro que Que algum desses três jogos que tava pra sair, que são três partidas que eu joguei Eu fiz noventa e um cara, nossa, foi muito bom, noventa e um, quase que eu consegui passar meu recorde Foi até gostoso esse joguinho, cara, joguei muito louco Joguei de graça, né, esse time, joguei bem divertido aí Não precisa de internet nem nada, joga sozinho aí, muito legal o joguinho Bem divertido, eu gostei demais, né Joguei um monstro, cara, cê é louco Então eu vou deixar vocês aí com o vídeo correndo aí Vou ver se eu dou uma aceleradinha aqui um pouquinho mais, um pouquinho mais rapidinho Pra deixar a música de fundo aí pra vocês verem eu jogando E no final do vídeo Eu volto aí pra fazer os agradecimentos E falar uma coisa muito louca Até pessoal, até daqui a pouco E falou Tchau Se inscreva no canal 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 Então, dá um clique aí E vocês vão ver Que é louco, cara É muito louco Na GAC Top das Galáxias Então, pessoal, até a próxima E falo, e eu tenho que parar de quê? De ficar sopando a porca do microfone E ful E aí, e... E aí, e �o puçal E aí, olha ל� 네,sst... E aí, pega sop요 E aí, e aí feedbackou? E aí, e aí, ecc...